O que a chefe Bárbara faz na cozinha sempre foi uma delícia, mas nem sempre vendeu também. Há algum tempo a empresa de São José produzia 500 quilos por mês, hoje são 10 toneladas. O segredo? Uma simples mudança de embalagem. Nós tínhamos uma embalagem que estava nas gôndolas de supermercado com uma linguagem defasada. O Sebrae veio e nos trouxe tecnologia. É possível sim que uma empresa mude completamente de patamar sem jamais alterar o seu produto. A partir do momento que você olhou teve o desejo, pô gostei, essa embalagem é bonita, me interessei, comprou, levou. Inovar para crescer. Oferecimento. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro.